Pela Maria do Brasil, pela força do Brasil, pela força aérea brasileira, pela força aérea brasileira, a nossa nação, o nosso Brasil, a nossa família, a nossa liberdade, 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 A nossa pátria, o povo brasileiro, o povo brasileiro, o socorro, o ajuda, as forças armadas, forças armadas, forças armadas, nós autorizamos, nós autorizamos, a intervenção federal, pelo poder, o povo, o nosso Brasil, defenda a nossa nação, Brasil, pátria, liberta, liberta, liberta.